Olá, tudo bem com você? Então estamos aí de visual novo, né? Estou com um chanel aqui meio que de bico, mas totalmente desconectado e eu hoje vim fazer o vídeo sem arrumar ele, porque eu quero realmente trazer aquilo que é natural de acontecer com as pessoas no dia a dia, porque quando uma pessoa vai num salão de beleza, por exemplo, pede para cortar o cabelo, a pessoa sai de lá com o cabelo bem alinhadinho e depois quando lava não consegue arrumar daquela mesma maneira, né? Então por isso que eu gosto de deixar assim, que é para a pessoa ver. Bom, não fui eu quem cortou o meu cabelo dessa vez, o meu cabelo sempre é cortado assim, gente, ó, eu tenho um vídeo onde eu estou mostrando como que eu corto em camadas, quando eu mesma corto, tá? E aí então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e você pode olhar, se você quiser saber como que é. Mas eu faço uma base, né? Faço uma base, né? Aqui na ponta e depois eu vou erguendo essa parte aqui e acompanhando então a base. Atrás a mesma coisa, então eu corto ele todo em camadas. E eu pedi então para a moça fazer isso e eu tô aqui com uma coleguinha, gente, olha só a coisa mais lindinha da mamãe. Coisa mais lindinha. Então são duas novidades. Já cortei o cabelo dela também. Essa é a Jade. A Jade tá mexendo no meu microfone. Eita! Essa é a Jade, ó, gente. Toquinho de gente. Toquinho de gente. Diz oi lá para o pessoal. Diz oi! Oi, pessoal! Tudo bem? Boa noite! Oi, gente! Como vão vocês? Tudo bem? Então vai lá brincar, então. Vai lá brincar. Eu tinha cortado a minha franja aqui há uns três meses atrás, quatro meses atrás. Eu já cortei ela duas vezes, né? Aqui acima do olho. Então agora ela já tá aqui para baixo um pouquinho. E eu pretendo, né, deixar ela no mesmo comprimento, aqui assim mais ou menos no queixo. Enquanto isso eu vou cortando, talvez sim, talvez não, ali atrás para ir mantendo esse corte. Mas eu quero mudar totalmente de visual com o tempo. Quero mudar meu estilo de cabelo, meu estilo de vida. Agora também com a Jade aqui em casa muda tudo, né? Então a gente muda. Vai mudar. O nosso rápido é hoje, né? Então hoje eu tô com vontade de fazer isso. Amanhã eu posso mudar, né? O meu cabelo foi cortado por uma profissional que eu não conhecia. Então eu não me senti a vontade de levar uma câmera para filmar, aquela coisa toda, mas eu pedi para ela cortar. Então já que o meu cabelo já estava todo em camadas reto atrás, né? Que não ficasse com a nuca muito a... muita amostra, né? Que eu não gosto. Não gosto daqueles cabelos bem... bem desfiadinho aqui assim e na frente com o plito. Mas eu vou mostrar alguns para vocês aí, tá? Para o final desse vídeo eu vou estar deixando, então, tendências 2022 de cortes femininos, tá bom? Eu tenho muito cabelo para você se inspirar aí. Inclusive em um deles eu me inspirei, tá bom? E aqui na frente então eu deixei mais ou menos no mesmo comprimento e até pedi para a menina deixar que eu desfiasse, que eu fizesse aqui na frente como eu achasse melhor, porque eu estava em dúvida se eu cortava minha franja de novo, se eu não cortava. E então resolvi deixar ela assim. Estou mostrando porque eu sei que perguntas chegarão, né? Como que é feito o corte do seu cabelo, aquela coisa toda, tá? Então como ele já estava arrepicado, eu pedi para ela cortar reto e deixou bem desconectado assim, ficou bem direitinho no dia lá. Ela escovou tudo e agora ele está meio bagunçado, tá? Por isso que levanta algumas pontas, né? Isso é normal. E aqui na frente então ela manteve como eu pedi para ela deixar e ficou jóia. Eu estou adorando, apesar de que uma das minhas irmãs me perguntou ontem, ah, eu não acredito que você cortou realmente o cabelo, porque ela tinha visto um post meu no Instagram e aí ela achou que fosse uma brincadeira minha, porque eu sou muito brincalhona, mas era verdade. Então quando uma pessoa fala assim é porque ela não gostou do corte, né? Mas tudo bem, eu sou da seguinte opinião. Eu não cortei meu cabelo por causa da minha idade. Eu não cortei meu cabelo porque eu já passei do 50, porque eu penso que tudo na nossa vida tem que ser harmônico, tem que estar combinando com o seu jeito de ser. Então, cabelo curto ou comprido não tem idade. Tem uma necessidade ou tem uma vontade da pessoa ou tem um gosto da pessoa, tem um estilo da pessoa, tem todo um envolvimento nisso aí, né? Então, cada um, cada um. Eu vi uma senhora muito linda outro dia no supermercado, eu estava no caixa e ela estava em outro lado e ela estava com o cabelo grisalho, tipo um bob curto, né? Que é aquele que vem até o ombro depois aqui na frente mais compridinha e era reto, né? Totalmente grisalho, só que ela tinha feito umas mechas por baixo, assim, algum profissional fez, né? Algumas mechas por baixo, assim, roxo, bem marcadas e tava fantástica, fantástica, linda, 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 uma princesa. E já tinha lá seus setenta e poucos anos. Então, um estilo adotado por uma pessoa vai depender muito do estilo de vida da pessoa, do jeito de ser da pessoa. Mas isso não, pra mim, pelo menos, não cabe esse rótulo de que nós temos que cortar o nosso cabelo ou que nós temos que assumir os brancos. Cada um faz o que goste, o que quer, desde que esteja tudo em sintonia, em harmonia com o teu jeito de viver e teu jeito de ser, né? Então, vou deixar aí você agora com o restante dos cortes. Tudo de bom pra você e namastê. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.